Passa o fogo no meu braço agora, passa o fogo no meu braço agora Ó Senhor, passa o fogo, passa o fogo no meu braço agora Passa o fogo no meu braço agora, passa o fogo no meu braço agora É a cabeça e a perna, é a perna É a perna, é a perna Braço, perna, cabeça e cabeça É perna Passa fogo na minha perna agora Passa fogo na minha perna agora Passa fogo na minha perna agora Ó Senhor, passa fogo Passa fogo na minha cabeça Passa fogo na minha cabeça Passa fogo na minha cabeça Ó Senhor, passa fogo Passa fogo no meu coração Ó Senhor Eu disse braço, p tô a cabeça e coração Braço, p tô a cabeça e coração Eu disse braço, pô a cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Eu disse Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Eu estou sentindo Eu estou sentindo sua força agora Eu estou sentindo sua força agora Eu estou sentindo sua força agora Oh Senhor Eu estou sentindo Sua força agora Sua força agora Sua força agora Ó Senhor Eu disse Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração